Quem me mantém a calma e alimenta a minha alma é ele Quando estou na solidão quem alegra meu coração é ele Quando estou pelo caminho quem me livra dos espinhos é ele Quando a dor me leva à loucura quem me liberta e me cura É ele Corpo, alma e coração pertença a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida pra dar vida, minha vida, sua vida ele deu Corpo, alma e coração pertença a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida pra dar vida, minha vida, sua vida ele deu Quando a estrada está deserta quem chega na hora certa é ele Quando as barreiras se aproximam quem me faz passar por cima é ele Quando vem a escuridão quem segura em minhas mãos é ele Quando o vento vem me arrastar quem manda o vento acalmar é ele Corpo, alma e coração pertença a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida pra dar vida, minha vida, sua vida ele deu Corpo, alma e coração pertença a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida pra dar vida, minha vida, sua vida ele deu Quando estou em perigo, meu melhor amigo é ele Quando o mar está agitado quem fica ao meu lado é ele Quando estou sendo acusado o meu advogado é ele Quando leio a Bíblia ela me diz que também o meu juiz É ele Corpo, alma e coração pertença a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida pra dar vida, minha vida, sua vida ele deu Corpo, alma e coração pertença a Deus Tudo que tenho em minhas mãos foi ele quem me deu Ele deu a sua vida pra dar vida, minha vida, sua vida ele deu Ele deu a sua vida pra dar vida, minha vida, sua vida ele deu Ele deu a sua vida pra dar vida, minha vida, sua vida ele deu a sua vida Ele deu a sua vida, minha vida, sua vida ele deu a sua vida